Porque a gente está com 30 quilos de herbicidas guardado lá em casa Para poder estar aplicando Mas a gente preferiu estar passando a enxada Nas rosetas E se a gente vir com o veneno aqui, sapeca tudo e cai tudo no chão Quem acompanha o canal aqui mais tempo Vai saber que as ramas desse pé de café aqui sapecou tudo A média de peso, cara, para essa safra de 2023 Foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo Aqui tem palha de café Conseguiu ainda ter um controle até bom O que nasce aqui é capoeiraba Mas a capoeiraba não impede tanto Porque para catar na enxada é bom Isso quando se fala em peso Litros por pé, cara, isso aqui bate acima dos 20 litros Nós estamos catando esses matos aqui, tudo com a enxada Aqui é a lavoura nova dos clones K6A1, F1, Johnny e também do A1 Vou mostrar para vocês o pegamento de grãos E falar um pouquinho sobre o motivo da gente estar capinando E não bater no veneno Porque a gente está com 30 quilos de herbicidas guardados lá em casa Para poder estar aplicando Mas a gente preferiu estar passando a enxada Tem motivos para isso E um dos motivos é que as ramas do pé de café Elas cresceram muito, tem muito chumbinho, graças a Deus Só que elas estão deitando agora no chão, cara E se a gente cometer o mesmo erro que a gente cometeu no ano passado De estar batendo os herbicidas aqui Vai sapecar tudo, vai perder peso O mais importante aqui é o peso E os grãos, infelizmente Isso não quer dizer que a gente está capinando aqui Que a gente não vai bater veneno A gente vai sim Só que a gente vai ter que tirar esses matos aqui Primeiro tudo na enxada Para que quando for bater o veneno O veneno não possa sapecar Essas folhas onde tem grão Está vendo? Aqui está alto Beleza, mas as que estão no chão aqui Se o veneno não pegar, derruba tudinho E vai enfraquecendo a rama também E as que estão mais para cima Aquele monte de grão Ele vai secar Vai perder peso depois E é prejuízo Então a gente vai estar passando a enxada Arrancando esses matos Na beira das ramas E depois vem com veneno Matendo esses matos aqui mais no meio Aqui, esse ciclone aqui é o caminho A1 Está vendo? Por características dele As ramas são muito compridas E o pegamento de grãos, cara É quase aí do A1 Está vendo? Tem muito chumbinho nas rosetas E se a gente vir com o veneno aqui Sapeca tudo e cai tudo no chão Do clone F1, mesma coisa Olha só o pegamento desse aqui Está vendo? Aqui saiu o primeiro Saiu uma florada fora da época No mês de julho Mas não abortou não Graças a Deus Está tudo aí Só que a colheita vai vir bem antes Do que veio nesse ano Vamos ter que colher uns dias antes Que senão vai perder O grão cai no chão A broca entra também Faz um regaço Tem um Johnny aqui também Foram dois clones Que pegou muitas replantas Mas demais Olha aqui Todos estão bem assim Com as copas já para 2025 Graças a Deus Está crescendo muito Muito mesmo O Renan que de vez em quando pergunta Mais o Léo Mendonça O Atila O Henrique O Miller também Olha só o pegamento de grãos Desse clone Está muito bom Está vendo? Isso aqui já é uma replanta Então esse F1 mais o Johnny Estão com um aspecto aqui muito bom É um pegamento aqui perfeito Lembrando que Agora a gente está no último mês Olha só Como que isso aqui vai dar café ainda Está vendo? Quem acompanha o canal aqui mais tempo Vai saber que as ramas desse pé de café aqui Sapecou tudo A média de peso, cara Para essa safra de 2023 Foi muito abaixo Mas muito abaixo mesmo A diferença de peso Dessa lavoura nova Para as demais Foi uma diferença de 1,2 kg 1,3 kg Muita coisa, cara Isso aí é para cada saco colhido Essa diferença em peso E a gente não pode cometer O mesmo erro que cometeu Do ano passado para esse ano Que foi o exagero de veneno Tudo bem que os mata aqui, cara Eles crescem com força A gente está molhando os cafés aqui A cada 15 dias E o mato Ele cresce muito rápido Aqui é uma área Que tem palha de café Conseguiu ainda ter um controle Até bom O que nasce aqui é a capoeiraba Mas a capoeiraba Ela não impede tanto Porque para catar na enxada é bom O difícil aqui é pé de galinha E o capim de gengibre Que é o mesmo capim amargo Rabo de burro Que tem uma torceirazinha Uma tiriricazinha Se você não arrancar ele por inteiro Ele brota de novo E cresce muito rápido Também já tem bastante broto A gente vai ter que arrancar Esses brotos aqui tudo Não é largar nada Onde tem três galhos Os três galhos vão ficar A gente vai estar trabalhando Só em cima de três hastes O espaçamento permite O espaçamento aqui é de 1,20 por 3 3 de rua E 1,20 de pé a pé Aqui você está vendo que tem quatro hastes Só que é o seguinte Por enquanto o café está novo Tem espaço ainda Mas é bem provável que Ano que vem Vai ter que cortar algum galho Onde tem quatro, cinco galhos aqui Vai ter que tirar de um a dois Por quê? Porque a tendência do café novo É crescer Então se você tumultuar Aquele monte de galho Com o espaçamento desse Que é curto Ele vai deixar de produzir Então não compensa Fazer um negócio desse Enquanto estiver novo Tudo bem Mas depois de velho Não compensa não E o A1 O A1 é muito sinistro É muitos grãos Em cima de grãos E ele é assim mesmo É a característica dele Ele dá muito café E o peso dele Por mais que ele dá muito café O peso dele é muito bom A média dele está em 3.3 Sacos de café maduro Para dar uma saca de 60 quilos Isso é muito bom É espetacular Porque muitos aí Tem uma média de 3.7 E a gente aqui Conseguiu fazer ele dar 3.3 Para dar uma saca pilada Ali ó Isso quando se fala em peso Litros por pé, cara Isso aqui bate acima dos 20 litros Então curte Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo